E o final do rei vai se imundir E ele quer me fazer feliz Mas escondei Jesus na minha vida Escondei Jesus no meu coração Agora estou legal e é que eu posso me esquecer Mas escondei Jesus na minha vida Escondei Jesus no meu coração Agora estou legal e é que eu posso me esquecer